E olha, a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que os planos de saúde deverão cobrir obrigatoriamente os testes para diagnóstico de monkeypox dos beneficiários que apresentarem indicação médica. O exame é realizado a partir de amostras coletadas de lesões que se manifestam na pele. A inclusão do exame na lista de coberturas obrigatórias foi feita de forma extraordinária diante do cenário da doença no país.